O que é o planeta que você mora? Em São Paulo. No planeta São Paulo? É. Tem outros países nesse planeta? Não. O país que você mora é São Paulo. É. O planeta que você mora, São Paulo também. São Paulo também. Também. Você mora em que planeta? Ué, pra isso eu não sou marciano. O que? Eu não sou marciano, você tá me vendo aqui pessoa não, marciano? Tá certo. E que planeta que você mora? Esqueci. Que planeta que é maior, Marte ou São Paulo? São Paulo. São Paulo é maior que Marte? É. Tá certo. São Paulo é um planeta, Rio de Janeiro é outro planeta? É, São Paulo é um planeta. E Rio de Janeiro? Rio de Janeiro é outro. E Minas Gerais? Em Minas Gerais eu viajei pra lá também, né? Você foi de foguete? Não, eu fui de avião. Ah, de avião? É, de avião, que é melhor. Mas chegou o avião, vai pra outro planeta já? Já. Já vi que você é uma entendida de astronomia, tá certo? Tá. Tá certo. Onde você mora? É, de rua. Que planeta? Planeta Terra. Bom, planeta Terra. É. E São Paulo gira em torno do Sol ou o Sol gira em torno de São Paulo? Eu não sei. E que país que fica a sua casa? Que país? Pera aí. Brasil é país? Ah, uma boa pergunta. É um planeta ou é um país? É um país, né? É um país. Porque é Guarulhos. Você mora em Guarulhos? Moro. Coitada. Por quê? Você acha que existe gente morando em outros planetas? Eu acho que sim. Você conhece as estrelas? Conheço. Alguém mora em alguma estrela? Não. Não. A Lua? Não. Você acha que alguém mora na Lua? Não. O que é maior, a Lua ou São Paulo? São Paulo. São Paulo é maior que a Lua. Tá. Você acredita em ET? ET? ET. O que é ET? Você não sabe o que é ET? Não. E TT? TT é mamar, né? Então toma o seu TT aí. Vamos mamar junto. Você acha que existe ET? Não. Não acho. Não acha? Existem outros planetas, mas não existe ET. E como você sabe? Porque ET é um monstro, monstro. Não existe. Mas se for um ET bonzinho? Também não existe, mas pode existir. O que é ET? 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 O que é ET?